O que Macaé tem de bom a gente mostra pra vocês pela TV Litoral Canal 20. Pois a vida é feita de imagens e boas imagens e o que Macaé tem de bom a gente mostra pra vocês. Bem, nesse exato momento, pelo menos esse ano, vamos ouvir várias e várias e várias vezes, pelo menos até o meados aí desse ano, vamos falar um pouquinho de reforma da Previdência. Mas antes, eu queria agradecer o espaço aberto aqui ao nobre colega, o doutor André Coelho, recebendo muito bem aqui no seu escritório, aqui no centro da capital do petróleo. Doutor André Coelho, satisfação de tê-lo conosco, muito obrigado pela parceria. Pessoa de caráter, um advogado de direito, de responsabilidade, sócio, cultural, ambiental. Uma pessoa do júri, uma pessoa certa e correta. Falando certo, falando de certo e correto, a gente muitas vezes, doutor, a gente esqueceu que um país se faz com homens e livros. A gente sente a saudade do Monteiro Lobato, a gente sente hoje a diferença que o homens e livros faz na educação desse nosso país. Mas reforma da Previdência, vamos falar o Beabá, como é que se ouvia a reforma da Previdência, o que vai melhorar, se vai melhorar, e com a distância dessa melhora, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. Satisfação, doutor? Eu agradeço, eu que agradeço a vocês aí pela oportunidade, por esse momento de a gente poder conversar um pouco aqui. Então, vamos direto ao assunto, para a gente poder ganhar tempo? Beleza. É o seguinte, independente de posição política, eu não vou entrar nesse lado, independente de posição política, o que a gente precisa entender, basicamente, são duas coisas. Duas coisas, Paulo. Primeiro é o seguinte, há uma informação por parte do governo que existe um rombo na Previdência que precisa ser coberto. E a reforma vem, segundo eles, para cobrir esse rombo. Acontece que os estudiosos do assunto sabem que esse rombo não é bem assim dessa forma. É a primeira questão. Segunda questão, o que me preocupa, de fato, nesse momento, não é o projeto de emenda constitucional que vai reformar a forma da Previdência funcionar no Brasil. porque a reforma vai ter que, obrigatoriamente, passar na Câmara e no Senado Federal duas vezes, obrigatoriamente, e ser votada duas vezes pela maioria das pessoas, os deputados e senadores, para se chegar em uma aprovação. Isso tem um caminho, isso leva tempo, pode demorar até mais de um ano, se não tiver nenhum outro atropelo no caminho, está certo? Então, na verdade, o que a gente está dizendo aqui agora é que nós não vamos ter reforma da Previdência imediatamente. Podemos ter uma reforma da Previdência ao longo desse ano, no final do ano, no início do ano que vem, provavelmente. Segunda informação muito importante, Paulo, essa é a que verdadeiramente me preocupa. Essa é a que a gente precisa informar ao ouvinte de vocês e à população. Existe uma medida provisória, editada no dia 18 de janeiro, agora, passado, 2019, que está em vigor, que já alterou um monte de coisa na forma de agir do INSS. Vou dar dois exemplos simples, podia dar aqui 20 exemplos, mas vou dar dois exemplos simples, vou dar dois exemplos bem simples. Primeiro exemplo, bem simples. Você sabia, Paulo, que a partir de janeiro agora, os bancos privados já podem receber os pedidos de benefício do INSS? É isso mesmo que estou falando. O sujeito agora, o cidadão, pode ir até o banco privado, qualquer banco privado, porque esse convênio já está sendo feito, e solicitar um benefício, seja ele por invalidez, seja pensão, qualquer benefício do INSS. Mas isso significa o quê? Desafoga o INSS? A desafoga, por exemplo, você na Previdência, você ter que passar por uma consulta? Paulo, adorei a sua pergunta. Adorei, porque você me deu um super gancho aqui agora. Não, Paulo, o objetivo não é esse. O que desafoga o atendimento no INSS é concurso público. O governo tem que fazer concurso público, para botar servidor lá dentro para atender a população. Botar peritos. Botar peritos lá dentro para atender a população. Então, olha o que acontece. Se ele passa isso para o banco, provavelmente, eu não estou aqui afirmando nada, mas, provavelmente, o banco, até onde eu sei, não faz nada de graça para ninguém. Ele não vai poder vender a história do benefício, mas, provavelmente, virá junto com isso outras coisas que eles vão oferecer. Outras taxas, né? Outras taxas, outros produtos que o banco vai oferecer para os aposentados. Agora, por exemplo, o ministro da Economia, ele foi bem claro, e bem taxativo e afirmativo, que ele quer que a Previdência, o que foi a proposta mandada para o Congresso junto com os militares, pouca coisa tem que ser mudada para chegar ao objetivo de um trilhão, dez trilhões, não sei o que seja, para daqui a dez anos. Mas você sabe que é muito difícil você tentar convencer 308 pessoas, 309 pessoas nessa mesma opinião. Como é que você acha que a gente tem esse consenso? Como é que acha você, como doutor, como advogado, como é que a gente consegue chegar lá? Eu penso o seguinte, o que acontece é que isso é o jogo político. O ministro da Economia atual, o Paulo Guedes, ele é banqueiro. É banqueiro, Paulo. Então, como banqueiro, ele está pensando no dinheiro. Acontece que a reforma da Previdência não prevê só a questão do suposto rombo que a gente estava mencionando, prevê um monte de outras situações que têm a ver com a própria Previdência. Então, o que acontece? O jogo político que vai ser feito daqui para frente, que nós vamos assistir daqui para frente, é como que eles vão ter que fazer para poder aprovar isso. Eu acredito que eles vão... Toma lá da cá de novo? Paulo, é você que está dizendo, não sou eu, mas o que eu acho é assim, dificilmente eles vão conseguir essa aprovação sem que haja uma negociação política nisso. Mas eu quero fazer uma outra observação importante, bastante importante. Eu falei agora há pouco da história dos bancos privados poderem receber os pedidos de benefício dos cidadãos a partir de agora. Agora, tem uma outra situação, Paulo, que é mais assustadora ainda do que essa dos bancos. que é a seguinte, está em vigor, a partir de 18 de janeiro de 2019, uma operação pente fino. O que é essa operação pente fino? Eles querem acabar com benefícios irregulares e ilegais. Até aí, eu estou 100% junto, acho que tem mesmo que acabar com fraude, com tudo que é irregular. Eu também acho que tem que acabar. Então, significa que, por exemplo, se eu tenho um problema de saúde, eu recebo um benefício, se eu tenho um problema na minha perna, eu vou ter que voltar a fazer uma perícia. É pior que isso, Paulo. É pior que isso. Essa operação pente fino, ela prevê uma coisa muito estranha, que é o seguinte. Ele dá para o servidor público do INSS e para o perito médico valores em dinheiro. Para o servidor, R$ 53,00 e para o médico, perito, R$ 60,00 e poucos reais, para cada processo que ele encontrar uma irregularidade. E aí, no texto da medida provisória, tem lá uma palavrinha que me assusta muito, que é indício. Ou seja, vou fazer tudo junto agora, vou falar tudo junto agora. Se você, Paulo, é servidor do INSS e está escalado, entrou na escala para fazer o pente fino, para cada indício que você achar de irregularidade, você vai achar, você ganha R$ 53,00. São mais de 69 milhões de pessoas. São mais de 80 milhões, Paulo, de pessoas. Sabe o que isso quer dizer, Paulo? Eu não sei quem está dizendo. Está um jogo de empurra danada aqui agora. O que quer dizer, na verdade, é o seguinte. Infelizmente, nós sabemos que em todo lugar tem gente honesta e tem gente desonesta. Infelizmente, o que vai acontecer, eu não tenho dúvida de afirmar isso, é que nós vamos ter situações de benefícios que vão ser cancelados ou suspensos por irregularidade, que na verdade não é irregularidade. Nós já temos, é uma injustiça muito grande, muitas vezes. A gente vê várias vezes em programas de televisão, em Cidade Alerta, Brasil Urgente, a dificuldade que uma pessoa tem que aposentar, uma tem, a outra não tem. Mas agora o servidor do INSS e o perito médico vão receber para encontrar essa irregularidade. Receber extra, ele já recebe o salário. Você recebe? Você sabe quanto que recebe? O valor do salário? Por exemplo, um perito médico para fazer uma perícia. É unitário? É para uma pessoa? Por exemplo, eu fui lá, fiz uma perícia, é tanto não. Ele ganha mensal. É, ele tem um salário dele mensal, como servidor federal. Ele já tem o salário dele para fazer isso, Paulo. Para fazer essa avaliação, se tem ou não tem alguma coisa irregular. Mas agora, além do salário, ele vai ganhar um adicional. Bom, eu acho que nós vamos ter problema com isso. Eu acho que uma pulguinha me disse, não, eu li uma pulguinha, me disse que vai acontecer da seguinte maneira, vai dar muito problema. Isso aí, o caminho, exatamente isso. Porque a gente sabe que a gente vive num país completamente dividido entre o bem e o mal. Aqui a gente não tem injustiça. A gente tem mais uma medida para baixo ou está para cima. E aí eu quero deixar aí uma dica para a população. Se você é beneficiário do INSS ou então conhece alguém que teve o seu benefício suspenso ou cancelado, procure a Defensoria Pública, procure o seu advogado, para ele poder tomar a providência que tem que ser tomada, porque tem como reverter. Tem como reverter. O que não pode fazer, o que não pode acontecer é a classe dos advogados ficar calada diante de uma coisa terrível dessa que vai acontecer com a população pobre, que depende do benefício do INSS, na sua maioria, na sua maioria, Paulo, benefício esse, que não ultrapassa um salário mínimo e que esse dinheiro ele vive, come, paga aluguel, paga energia, compra remédio. E se ele ficar sem isso, ele vai morrer. Doutor André, eu estou ali olhando a sua pessoa, a sua fisionomia, o senhor já está preocupado com esse problema. Quer dizer, o senhor estudou, sou uma pessoa com uma credibilidade muito grande aqui no Brasil, no mundo inteiro, tem um escritório de advocacia remunerado, uma pessoa de um caráter excepcional. Então, o senhor estudando, já está colocando um passo na frente, que aí vem o problema. Já está acontecendo. A gente já tem recebido bastante gente aqui durante essas últimas semanas. Aumentando. Aumentando geometricamente. A gente notou que do começo do ano para cá, mais que triplicou o número de pessoas que vêm procurando a gente para poder ter informação a respeito disso. Então, você que tem esse problema aí, você que está com algum problema com o INSS, você que caiu na malha do período, nessa pente fina aí, então, você aproveita a oportunidade. Eu vou deixar o telefone aqui embaixo depois, o e-mail, o Facebook aqui da empresa do Dr. André Coelho, que é uma pessoa completamente pronta para poder te ajudar e fazer valer a justiça. Não, doutor? Vou além disso, Paulo. A gente está à disposição, é evidente, mas assim, não deixe de procurar a Defensoria Pública, aqueles que já têm essa tradição, ou qualquer outro advogado para fazer isso. Não deixe de fazer isso, porque é um direito seu que pode estar sendo aviltado e você pode recorrer em relação a isso. Agora, a reforma da Previdência, na sua opinião, vai melhorar? Vai melhorar a questão dos cofres públicos? Com certeza que sim, mas vai melhorar o atendimento? Você acha que melhora alguma coisa em relação a esse país, ao atendimento à população? Isso aqui é uma resposta... Pode ser sincero, pode ser sincero. Essa resposta é sincera. Agora, hoje de manhã, eu estava conversando com um grande amigo meu, que é um grande economista, ele se chama Marcos Ferraz, deve ser seu primo. Marcos Ferraz, um abraço para o Marcos. Ele estava me mostrando, ele é um grande economista, eu gosto muito do Marcos, ele estava me mostrando o seguinte, regra nova da reforma da Previdência. O sujeito agora começa a trabalhar aos 25 anos, vamos supor que ele comece a trabalhar aos 25 anos. ele vai ter que contribuir durante 40 anos para poder se aposentar, ok? Vamos pensar o seguinte, ele quer se aposentar com o teto. O teto da Previdência hoje é R$ 5.894,01. E aí, Pedro, para ele poder se aposentar daqui a 40 anos com o teto, ele vai ter que pagar mensalmente ao INSS R$ 686,00. Até aí tudo bem, certo? Errado. Errado, porque, poxa, metade do salário, né? Pior que isso. Pega R$ 686,00 todo mês e aplica no banco durante 40 anos. Sabe o que vai acontecer? Sabe o que ele me mostrou, Pedro? Que no final dessa história, a pessoa vai deixar mais de R$ 1 milhão para a Previdência. mesmo que ele viva aposentando com 65 anos de idade, mesmo que ele viva mais 30 anos, que ele receba mais 30 anos de aposentadoria, ele morre aos R$ 95,00 e ainda deixa mais de R$ 1 milhão para a Previdência. Eu não sou economista, eu não sou matemático, mas para lá, tem conta errada aí. Olha, quem está falando são pessoas sábias, pessoas inteligentes. Então, eu sempre se falo, eu acabei de falar, você é um país que se faz com homens livres. Então, a gente tem que estudar, tem que ler, tem que aprender. E a gente não tem essa educação toda nesse país? Porque se a gente tivesse educação, o país não seria do jeito que está, não é, doutor? Eu não tenho dúvida, eu acho que é o único caminho que resta para a gente poder lutar e, enquanto eu puder, Paulo, usar da minha profissão para poder alertar as pessoas em relação a isso, eu vou fazer isso. As pessoas precisam ter a consciência, e hoje isso é fácil, de buscar informação. Buscar informação. Paulo, nós estamos falando aqui de Previdência, mas eu podia falar com você de pelo menos mais uns 10 outros assuntos que é do cotidiano das pessoas, que as pessoas não sequer têm ideia que elas têm o direito daquilo. Isso é fora da realidade. Um cidadão, o cidadão, a palavra cidadão, quer dizer, é aquele sujeito que faz parte da cidade, ele é um membro da cidade, e a cidade existe por causa dele, e não ele por causa da cidade. Cidade, Estado, país, tanto faz. Mas nós vivemos, infelizmente, uma cultura que nós precisamos lutar para mudar essa cultura, que é ao contrário. O cidadão existe em função do Estado. Inverteu. Inverteu. É verdade. A gente falou desse governo passado, e deixamos tanto para trás, era tão forte o cargo de ministro da Justiça. Como ficou para trás? Como o país ficou ultrapassado? As organizações se deixaram, se passar por propina. Hoje a gente espera que esse novo governo, através do Sérgio Moro como ministro da Justiça, ou outro ministro da Defesa, a gente tenha um país mais sólido, um país com mais respeito, um país com mais dignidade. Pelo menos valorizar o cidadão, porque o brasileiro está sofrendo muito. A gente nem põe a Venezuela na frente, porque a Venezuela não faz parte da estatística, ela já afundou. Mas para nós, para os nossos filhos, pelo que vem pela frente, então a gente precisa de direito, de respeito. O doutor André Coelho está conosco aqui hoje, vai estar outras e outras vezes, batendo papo sempre mensalmente com a gente, e eu fico muito feliz. Doutor, satisfação, cara. Já fez a sua previdência? Olha, Pedro, eu... Paulo. Paulo, o Pedro está lá. Eu, como todo cidadão, como todo trabalhador, eu sou dono de um CNPJ, e mesmo que eu quisesse, eu não consigo... Não consigo ir aposentar. Eu não consigo deixar de pagar o INSS. Hoje eu não tenho essa opção. Mesmo que eu não queira, eu não posso deixar de pagar. Então, eu pago. Então está certo. Satisfação, muito legal, muito bacana. Ó, espaço aberto, Maquia, Maquia em Foco. O que o Maquia tem de bom, a gente mostra para vocês. Vou ficando por aqui em breve. Doutor André Coelho batendo papo saudável com a gente, gente. Valeu, tchau. Se você está pensando em se mudar, pode preparar a sua mudança. Pois a Atlantic Móveis tem uma vasta lista de casas, apartamentos, seja em condomínios ou em bairros. Porém, imóveis selecionados para quem busca qualidade de vida. A Atlantic Móveis atua na região com vendas e locações e disponibiliza as melhores formas de financiamento. Ligue para 21415000 e agende sua visita. A Atlantic Móveis fica na Avenida Nossa Senhora da Glória, 1011, Praia Campista, em Macaé. Para saber mais, é só acessar o site atlanticmóveis.com. A Maxicon atende empresas do setor de óleo e gás em toda a bacia de campos. Com experiência em empresas onshore e offshore. Soluções com steel frame, energia solar. E além de tudo isso, a Maxicon revende grandes marcas de equipamentos, ferramentas e materiais de construção para empresas como Petrobras, Sistema Firjan, Governo Federal e indústrias de toda a região. Conheça a Maxicon acessando o site maxicon.net Ou faça uma visita na Avenida Atlântica 1216, Praia Campista, em Macaé. Maxicon. Especializada em empresas onshore e offshore. Ibeu. Mais que uma escola de inglês, o Ibeu Campus Macaé te proporciona conteúdo. Com mais de 40 mil alunos distribuídos em todo o território nacional, o Ibeu Campus Macaé é oficialmente conhecido pela Embaixada Americana, com cursos regulares de 3 anos, inglês para crianças e ainda inglês online de forma dinâmica e interativa. Ibeu fica na Avenida Nossa Senhora da Glória, número 236, na Praia Campista, em Macaé. Para saber mais, você pode ligar 2773-3475 ou ainda acessar o site ideocamposmacaé.com.br e até mesmo marcar uma aula grátis. Mas aí eu te pergunto, por que Ibeu? Porque é o inglês que você usa. Você sabe o que significa BBB? Se você respondeu Big Brother Brasil, você errou. BBB significa Bateria Boa e Barata. Onde você só encontra na Dedumas. Dedumas fica em frente ao mercado de peixes de Macaé. E conta com uma estrutura agradável para te atender. E é claro, com uma grande variedade de baterias. Então já sabe, né? BBB mais DD é igual a Bateria Boa e Barata na Dedumas. Ei, você quer trabalhar embarcado? Quer estar preparado para as oportunidades do mercado de trabalho? Então corre para a Fox Treinamentos, Salvatagem, Hilt, Montagem de andaime, Movimentação de cargas, Espaço confinado E trabalho em altura. Translado para hotéis, Alimentação, Coffee Break e muito mais. Instrutores homologados pela Marinha do Brasil. Fox Treinamentos. Melhor custo-benefício em treinamentos industriais. Casa das Tintas. Procurando a cor certa. É para pintar seu carro? Ah, sua casa. Ah, sua escada de madeira. Ah, mas o corrimão é de metal. E que tal pintar sua piscina? Ah, eu já sei. Está precisando de tudo isso? Na Casa das Tintas tem. E também tem as melhores condições de pagamentos e promoções. Mas se eu fosse você, eu iria lá conferir de perto, na Rua Teixeira de Gouveia, 1917, Cajueiros, em Macaé. Para se informar mais, você pode ligar para 2793-6736 ou acessar o site casadastintas.net.br. Essência. Essência. A essência é uma empresa com responsabilidade social, econômica e ambiental. E está localizada na Granja dos Cavaleiros, Rua Saturno, 325, em Macaé. Essência. Serviços sustentáveis. Especialista desde 1993 em manutenção e projetos. Garantindo para você conforto, segurança e economia. Meu Uniforme. Com uma linha vasta de produtos que atende diversos setores, como gastronômico, industrial, saúde, hotelaria e serviços em geral, Meu Uniforme oferece uniformes completos para a sua empresa, seja ela P, N ou G, e dos pés à cabeça. Ligue para 2763-7073 e saiba mais. Ou faça uma visita à loja na Avenida Rui Barbosa, 1973, em Bitiba, em Macaé. Meu Uniforme pode ser também o seu uniforme. Olá, gente. Estamos aqui na TV Litoral, no Ipeu, que é o curso de idiomas, aqui na Praia Campista, do lado do Maison-le-Marie, que é do Orlando Silva. E eu vou conversar um pouquinho com o Douglas Moraes, que é o diretor da escola, falando sobre as matrículas, o início de ano, o início de aulas dos cursos. Não é isso, Douglas? Tudo bem? É isso mesmo. Tudo bem, Marê? É bom estar aqui, né? Hoje, iniciando aí o nosso ano letivo agora, no ano 2019, com vários cursos aí para crianças, né? A partir de seis anos de idade. Nós também temos cursos para adolescentes e cursos também para pessoas que têm fluência em inglês, de médio a avançado, né? E quem quiser também experimentar, nós temos aulas que oferecemos gratuitos, sem compromisso. E não só para esses cursos de criança e adolescente, mas também como curso de conversação. conversação é bem à vontade, a gente conversa sobre assuntos atuais, né? Tudo em inglês, a gente não fala nada de português, para a pessoa acrescentar o vocabulário na língua inglesa, como também melhorar a pronúncia, né? E novas expressões em inglês. Ok, gente. E essa conversação descontraída faz parte do curso, né? Além de ser a conversação, também tem a técnica, né? É isso que fala? É, sim. Esse curso avançado é para aquelas pessoas que querem manter o inglês, porque uma língua, a pessoa tem que exercitar ela, né? Igual a pessoa que faz exercício físico, né? Ele tem que sempre estar levantando peso, ele não pode parar, senão atrofia. E uma língua é a mesma coisa, então a pessoa tem que estar sempre exercitando, senão ela esquece, né? E com o curso de conversação, você pode manter de uma forma tranquila, né? As turmas, é de manhã, à tarde, à noite ou só à tarde e à noite? No momento, nós temos turmas abrindo agora na parte da tarde, né? A partir das 14 horas, que temos turmas que vai até às 20 horas, né? De segundas e quartas, terças e quintas, e turmas também somente um dia por semana, que é às sextas-feiras, né? Se a pessoa quiser. Pode ser da localização em inglês. Ok, eu vou dar a localização ou adressa, mas, claro, quando eu digo a adressa, eu vou ter que falar em português. Então, a rua aqui é a Avenida Atlântica, e nós temos também a outra entrada pela Avenida Nossa Senhora da Glória, aqui na Praia Campista, Macaé, estado do Rio de Janeiro, e a gente pode também ver essa linda praia que temos aqui. Ok, gente, o Visola aqui é a ilha de Santana, as três ilhas, Santana, francês e o Ilhote Sul, né? São as três ilhas. E o local é que perto, você entrou na Praia Campista, logo em seguida você vai ver o Ibeu, bem frente para a praia. Você vai estar fazendo o curso e tendo a visão do ar, não vai? Sim, exatamente. Muito, muito relaxante. Muito obrigada e até a próxima. Se você está pensando em se mudar, pode preparar a sua mudança. Pois a Atlantic Móveis tem uma vasta lista de casas, apartamentos, seja em condomínios ou em bairros, porém, imóveis selecionados para quem busca qualidade de vida. A Atlantic Móveis atua na região com vendas e locações e disponibiliza as melhores formas de financiamento. Ligue para 21415000 e agende a sua visita. Atlantic Móveis fica na Avenida Nossa Senhora da Glória, 1011, Praia Campista, em Macaé. Para saber mais, é só acessar o site atlanticmóveis.com. Casa das Tintas Casa das Tintas Procurando a cor certa, é para pintar seu carro? Ah, sua casa. Ah, sua escada de madeira. Ah, mas o corrimão é de metal. E que tal pintar sua piscina? Ah, eu já sei. Tá precisando de tudo isso? Na Casa das Tintas tem! E também tem as melhores condições de pagamentos e promoções. Mas se eu fosse você, eu iria lá conferir de perto, na Rua Teixeira de Gouveia, 1917, Cajueiros, em Macaé. Para se informar mais, você pode ligar para 2793-6736 ou acessar o site casadastintas.net.br. Você sabe o que significa BBB? Se você respondeu Big Brother Brasil, você errou. BBB significa Bateria Boa e Barata. Onde você só encontra na Dedumas. Dedumas fica em frente ao mercado de peixes de Macaé. E conta com uma estrutura agradável para te atender. E é claro, com uma grande variedade de baterias. Então já sabe, né? BBB mais DD é igual a bateria boa e barata na Dedumas. Essência. Serviços sustentáveis. Com soluções de sistema integrado de manutenção preventiva, serviços elétricos, hidráulicos, serviços de climatização e tudo isso, desde projetos a instalações e manutenções. E você pode solicitar uma visita e conhecer o sistema da Essência, acessando o site essenciaserviços.com.br ou ligando 2759-3688. A Essência é uma empresa com responsabilidade social, econômica e ambiental. E está localizada na Granja dos Cavaleiros, Rua Saturno 325, em Macaé. Essência Serviços Sustentáveis. Especialista desde 1993 em manutenção e projetos, garantindo para você conforto, segurança e economia. Ibeu. Mais que uma escola de inglês, o Ibeu Campus Macaé te proporciona conteúdo. Com mais de 40 mil alunos distribuídos em todo o território nacional, o Ibeu Campus Macaé é oficialmente conhecido pela Embaixada Americana, com cursos regulares de 3 anos, inglês para crianças e ainda inglês online de forma dinâmica e interativa. Ibeu fica na Avenida Nossa Senhora da Glória, número 236, na Praia Campista, em Macaé. Para saber mais, você pode ligar 2773-3475 ou ainda acessar o site ibeucamposmacaé.com.br e até mesmo marcar uma aula grátis. Mas aí eu te pergunto, por que deu? Porque é o inglês que você usa. A MaxiCom atende empresas do setor de óleo e gás em toda a bacia de campos, com experiência em empresas onshore e offshore. Soluções com Steel Frame, energia solar. E além de tudo isso, a MaxiCom revende grandes marcas de equipamentos, ferramentas e materiais de construção para empresas como Petrobras, Sistema Firjan, Governo Federal e indústrias de toda a região. Conheça a MaxiCom acessando o site maxicom.net ou faça uma visita na Avenida Atlântica 1216, Praia Campista, em Macaé. MaxiCom, especializada em empresas onshore e offshore. Meu Uniforme Com uma linha vasta de produtos que atende diversos setores, como gastronômico, industrial, saúde, hotelaria e serviços em geral, Meu Uniforme oferece uniformes completos para a sua empresa, seja ela P, N ou G, e dos pés à cabeça. Ligue para 2763 7073 e saiba mais. Ou faça uma visita à loja na Avenida Rui Barbosa, 1973, em Bitiba, em Macaé. Meu Uniforme pode ser também o seu uniforme.